Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se eu soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, eu morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando a via a ela de vir, se não no seu tempo, gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Quando vier a primavera, Fernando Pessoa Đo que ver, eu vou te ver. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. Legenda Adriana Zanotto